Salve, salve galerinha, tamo junto aí pra mais um vídeo, olha só, você sabe que o Palmeiras tem problemas no ataque, você sabe que o Palmeiras não tem um camisa 9 confiável, você sabe que o Abel tem tentado de tudo pra fazer esse ataque funcionar, mas quem ele coloca lá no rende, ou é porque o time tá criando e o cara que tá ali não tá conseguindo aproveitar as oportunidades, ou é porque o time já tá num momento desesperado do jogo e já não consegue mais criar porcaria nenhuma, já se desorganiza taticamente, aí quem entra não consegue dar conta do recado, seja qual for o motivo, quem entra ali, naquela posição ali pra fazer o homem de área, não tá dando certo, e isso é um problema que não tem muito o que fazer, pelo menos se quiser jogar com o homem de área, as nossas opções são extremamente limitadas, a gente pode colocar o William Bigode, que é um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, mas que nunca rendeu de homem de referência, desde o tempo do Eduardo Batista, quando o Gabriel Jesus saiu, o Batista não quis mexer muito na estrutura do time, eu lembro bem, e ele colocou o bigode pra ser testado como um falso 9, como um centroavante mais móvel ali, e não deu certo, então desde aquele tempo até hoje, sempre que se tenta colocar ele naquela posição, ele não rende muito bem, então não acho que a gente vai conseguir bater o Atlético Mineiro utilizando o William Bigode como homem de área. O Daverson eu acho que é o cara perfeito, assim, que tem as características perfeitas pra cumprir a função, porque ele marca a saída de bola, ele atrapalha a defesa adversária, ele é um cara que se movimenta muito, ele é um cara que participa muito do jogo o tempo todo, tem fôlego pra correr os 90 minutos, tem senso de posicionamento, o problema é que a finalização dele é horrorosa, o problema é que o Daverson tecnicamente é fraco, então ele é o cara certo, mesmo sendo o cara errado, na verdade ele é o cara errado, mesmo sendo o cara certo, não sei dizer, mas eu acho que a gente precisaria de um atacante que tivesse características parecidas com a dele, só que fosse bom, né, então essa segunda opção também é uma opção muito ruim, porque o Daverson nunca foi atacante pro Palmeiras, e ele tá de volta, né, enfim. O outro é o Luiz Adriano, que eu acho também que é um jogador muito interessante, que é um cara que sabe sair da área, que sabe armar jogo, que sabe participar também bem da partida quando quer, mas o problema é essa série de lesões, essa mãozinha na cintura, muita coisa estranha que aconteceu aí com o Luiz Adriano, torcedor, grande parte aí já perdeu a sua fé no jogador, e também é um cara que não vem dando certo, né. Por último, a gente tem o Rony, que foi importante na Libertadores, que jogou ali centralizado e foi muito bem na maioria dos jogos, e piriri pororó, só que, cara, desculpa, sou muito grato por tudo que o Rony fez, talvez sem ele a gente não tivesse vencido a Libertadores no ano passado, porque ele foi muito importante, eu reconheço isso, e sempre que o Rony entra em campo, ele deixa tudo de si, ele corre, ele dá carrinho, ele vai atrás, ele marca e tudo mais. Só que ele é esforçado e isso talvez não baste para o Palmeiras, não dá, né, só esforçado, precisa ser bom, precisa ter uma técnica, precisa saber dominar a bola, precisa acertar um drible, coisas que ele não vem acertando, coisas que ele não vem acertando de jeito nenhum. Então a nossa situação desse homem de área está muito complicada. Pensando nisso, eu bolei dois esquemas aqui que não usaria um centroavante de fato, né, são ideias diferentes que eu acho que, né, de repente valesse a pena testar, né, uma delas é mais ousada, a outra nem tanto, e que talvez fosse interessante, né, para pensar nesse confronto muito importante que a gente vai ter contra o Atlético. A gente não pode se dar o luxo de perder oportunidades, a gente não pode se dar o luxo de errar dentro desse jogo, porque vai ser fatal, né, se por um lado o nosso ataque não funciona, do outro a artilharia é pesada, né. Mas antes disso, só queria lembrar aos senhores que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, para você receber notícias do seu time, na palma da sua mão. Notícias, placares, tempo real das partidas, escalações e muito mais, beleza? Você pode também assistir a primeira e segunda divisão da Bundesliga de graça, tá? Então você pode acessar o QR Code que está aqui na tela, ou você clica no link da descrição e baixa OneFootball. Cara, vai por mim, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu acho que o meu trabalho ficou um milhão de vezes mais fácil, depois que eu baixei OneFootball, beleza? Então, baixa aí OneFootball. Olha só, vamos falar aqui dos esquemas? Primeiro, vamos porque é mais ousado, que seria mudar praticamente o time inteiro, né, que seria voltar com o esquema de três zagueiros. Você colocaria aí uma zaga com boa saída de bola, né, com boa técnica. Luan de um lado, Renan do outro, são jogadores que podem ajudar na construção ofensiva também, né, saindo lá de trás com uma bola melhor dominada e tudo mais. Poderia ser o Felipe Melo no lugar do Luan? Cara, até poderia, mas nesse esquema eu preferia o Felipe Melo centralizado pela questão da velocidade, né? Se ele jogar aberto aí, eu acho que ele acaba ficando um pouco mais exposto. Mas enfim, também talvez funcionasse, não sei. Mas eu acho que essa zaga possibilita uma boa saída de bola, beleza? Piqueires e Menino mais soltos, né, pra participar do ataque como alas. P.K. e Danilo, eu acho que, né, o P.K. retomando seu futebol seria titular fácil ao lado do Danilo. O Veiga mais à frente junto com Dudu e Wesley fazendo uma dupla de ataque ultra-veloz, dribladora e com certa qualidade na finalização. Dessa forma, a gente conta com jogadores mais velozes no ataque, jogadores que são capazes de ganhar num a um, de estabilizar uma defesa. jogadores inteligentes, né? E resolve, em parte, o problema da lateral direita. Eu acho que é uma tentativa, mas me vem um certo receio de você mudar toda uma estrutura de um time perto de um jogo tão importante, né? Então essa segunda opção, ela aproveita muito do que o Palmeiras já tem hoje, só que tem uma mudança crucial lá na frente e tá aqui, ó. Não teria que ser o Marcos Rocha, porque não tem outro, eu vou usar o Menino no meio campo. Então, Marcos Rocha, Gomes, Renan e Piqueires. Danilo, PK e Gabriel Menino faziam o meio campo com os três porquinhos, aí o meio campo de mais sustentação, jogadores que sabem marcar e também sabem participar das fases ofensivas. Dudu e Wesley abertos e o Veiga fazendo essa função de falso 9. Por que que o Veiga tá aí fazendo a função de falso 9? Por que o Veiga não é meia? Você não pode esperar do Veiga que ele seja um camisa 10, armador do time e tudo mais. Por que ele não é? Ele é muito mais um finalizador. Então, desse jeito, você deixando o Veiga, não como centroavante, mas como falso 9, um cara pra sair da área. Basicamente, um pouco do que o Firmino jogava há um tempo atrás com o Klopp, eu acho que pode ser interessante. O Veiga é um dos artilheiros do Palmeiras e ele é um cara que pode não participar tanto do jogo, mas de repente a bola que sobra pra ele, ele guarda, ele tem uma finalização muito boa. Inclusive, voltando aqui, esse time é um time que chuta bem, com bons chutadores aqui. Menino, Veiga, PK, são jogadores que podem bater de fora da área. Aqui ainda caberia até uma alteração pra não usar o Marcos Rocha. Joga o Menino pra direita e põe o Scarpa aqui no meio. Mas eu acho que com esse trio o Palmeiras combate melhor. E nesse jogo contra o Atlético isso vai ser importante. O Scarpa é um cara, sei lá, muito fraco, muito... tem a entrada um pouco desligada nas partidas. Eu preferiria esse meio campo ainda com o Marcos Rocha na direita, apesar de tudo. Beleza? Mas eu acho que o barato desse esquema tá no Veiga, que é um cara que vai ficar livre pra pensar o ataque, vai ficar livre pra chegar lá na frente. Não vai ter tanta responsabilidade na armação do time. Assim eu acho que ele fica mais solto pra se preocupar com o que ele faz de melhor, que é finalizar, fazer gol e ajudar lá na frente. Muito mais do que pensar um jogo como um camisa 10. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre esses esquemas, sobre essas ideias. Deixa aqui nos comentários o que você achou, como você armaria esse time, o que pra você seria mais interessante pra esse duelo contra o Atlético. Cara, sinceramente, eu acho que é possível passar, eu acho que dá pra passar, mas sendo realista também vai ser muito difícil. O Atlético tem um time muito melhor, tá jogando muito mais bola, mas dá pra passar. Dá pra passar. A gente vai precisar contar com o trabalho do Abel, com a inteligência do Abel em ler o adversário e que o time erre pouco, erre muito pouco. Quanto menos errar, maiores serão as chances. E torcer pra esse ataque estar inspirado, né? Torcer pra que as coisas aconteçam, porque tá difícil, né? Tá bem difícil, tá bem osso. Mas enfim, deixa o seu like aí, se inscreve se você não for inscrito, deixa o seu comentário aqui embaixo. Quero saber da sua escalação também, beleza? Valeu, rapaziada. Um abraço, tamo junto e bom fim de semana.